Carro Vendez agora aqui na Max Collin 912, porque eu estou no bairro América, na verdade eu estou na Auto Seminovos, a mais nova loja na cidade, que chegou com tudo e com ofertas incríveis para quem quer levar para casa um seminovo de qualidade, com procedência garantida, na melhor negociação, bom dia Jailson. Bom dia Fabinho, é isso aí, quer carro com procedência e com garantia, vem para a Auto Seminovos. Vem para cá, porque aqui olha as ofertas são incríveis, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Auto Seminovos, este Onix LT 1.4, este é câmbio automático 2014, está bem calçado de pneus, vale a pena vir conferir, de 43.900 por 41.900, 41.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Auto Seminovos. Mais uma super oferta, Ford Kao 1.0, este é um SE 2018, vale a pena vir conferir, está impecável, de 44.900 por 41.900, 41.900 e o melhor, aqui o seu usado na troca, vai receber a melhor avaliação do mercado. A moçada da Auto Seminovos vai fazer a melhor negociação para você, para que você comece 2019 com um novo carro na sua garagem. Mais uma super oferta, Honda Fit, este é um ELX 1.5 2009, câmbio automático, bancos em couro, impecável, ele é completão, de 35.900, preste atenção, por apenas 33.900, 33.900, é incrível, mas é oferta da Auto Seminovos, não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Corsa, EL.4 é o Max 2012, único dono, ele é completo, de 26.900 por 24.900, 24.900, e além destas, tem muitas, muitas outras ofertas, aqui no pátio da loja Jailson. É isso aí Fabinho, a gente tem mais de 60 opções para você, quer um Semi Novo com qualidade, vem para Auto Seminovos. Quer começar 2019 com um novo carro na sua garagem? Então, vem para cá!